Eu vou mostrar a baqueira tudo prontinho aqui na Pampiana, né? Tá logo mais grande baile de aniversário do meu amigo Juan. Tudo arrumadinho, o som tudo prontinho, tudo ok. Olha como tá bonita a decoração. Pessoal já chegando, festa maravilhosa. Aqui o Jair Martins fazendo a festa. Amassada! Abraçou!